Bom gente, aqui é a instalação, a aula de instalações da Estrutura Física do Centro Cirúrgico, tá bom? Espero ajudar vocês aqui nessa aula, que são as orientações básicas a respeito da Estrutura Física do Centro Cirúrgico. Primeira coisa, os componentes do Centro Cirúrgico, tem que ter o quê? Vestiário para profissionais de saúde, os profissionais de saúde vão estar de forma integral, multidisciplinar, sala de recepção e transferência de pacientes, a secretaria, os corredores, tá certo? Tem corredor interno e o corredor externo, áreas de escovação, que eu uso lavabos, tá? Salas de cirurgia, salas de apoio a cirurgias especializadas, salas de guarda e também salas de preparo de anestésica, áreas de indução anestésica, salas de utilidades, depósitos de materiais e equipamentos, sala para armazenamento de gases medicinais e de aparelhos de anestesia, sala ou laboratório de anatomia patológica, a rouparia, a sala para depósito e material de limpeza, que é o DML, área para prescrição médica, sala de conforto, sala de espera para acompanhante ou familiar, sala de recuperação pós anestésica e a rota de fuga para emergência, certo? E tem instalações mínimas no Centro Cirúrgico, que é canalização de água fria e quente, o vapor, o oxigênio canalizado, o óxido nitroso, o vácuo canalizado, o ar comprimido medicinal, o ar condicionado, sistema elétrico com opção de gerador próprio, o exaustor, prevenção de combate a incêndio, coleta de efluência, sistema de telefonia, sistema para informática, cabeamento para internet e uso de equipamento de telemedicina, som ambiente, certo? O acabamento, vamos lá, o piso, o piso tem que ser, não é para ter rejunte, é um piso sem rejunte, se for de cerâmica, é um próximo do outro, tá? Ou, né, o piso tem que ser um piso claro, não necessariamente branco, pode ser um azul claro, tá? Eu já vi centros cirúrgicos que tem, né, um piso não necessariamente branco, o branco seria o ideal, tá? A lateralidade do canto da parede, né, o cantinho da parede, ele não tem, ele é, digamos assim, ele não tem, como na nossa casa, o cantinho da parede, assim, ó, tem esse cantinho aqui da parede que julga sujeira, né? No caso, é sem, não tem, é tipo arredondado que eles colocam, tá? O piso é não coroso, de fácil limpeza, o material resistente, boa condutibilidade e livre de frestas, não tem. Então, no cantinho da parede, eles colocam, eles acimentam e deixam ele, né, é bem fácil de limpeza, não tem. Eles retiram os cantinhos de parede, né, não tem freste. As paredes cor neutra, suave e fosca, com cantos arredondados, é isso que eu quis dizer, esqueci essa palavra, cantos arredondados, né? O teto não deve ter exposição de fios e tubulações, tá? Para fácil limpeza também. Por quê? Porque existe a limpeza terminal, que é do teto ao chão, tá? As portas largas de 1,20m por 2,10m, tá? Não devem ser de correr e devem possibilitar a visão do ambiente internaçado. A janela de vidro duplo, basculante, de fácil limpeza e sempre permanecer fechada, tá certo? Eu tenho a ventilação, a ventilação deve ser feita pelo sistema de ar condicionado, que tem por finalidade remover os dados anestésicos, controlar a temperatura e a umidade, promover a troca de ar adequada e remover partículas em suspensão. Características, temperatura mínima e máxima, umidade relativa e a troca de ar por hora, as características. Na sala de operação, temperaturas de 19 a 24 graus, isso já está em prova de concurso, tá? Temperatura mínima e máxima no centro cirúrgico. A umidade relativa também, tá? Interessante saber, de 45 a 60. E a troca de ar por hora, 25, tá? Então, corredores, né? De 19 a 24, 45 a 60. E a troca de ar por hora, 15. Recuperação pós-anestética, de 22 a 24, 45 a 60 e 10, segundo a norma brasileira, tá? Então, é interessante você saber da ventilação. A iluminação, em geral, no centro cirúrgico, é feita pelas lâmpadas do teto, embutidas, fluorescentes e incandescentes. A iluminação do campo operatório é feita pela luz de fogo, teto e o morro, gerador e equipamento fundamental. Eu tenho aqui, tá? As três principais, né? Pra você entender um pouco. Porque não é só chegar na cirurgia e ir lá e assistir, não. Eu tenho que conhecer sobre a questão do acabamento, da ventilação e da iluminação. Então, gente, até a próxima aula e até o próximo vídeo, se Deus quiser.